A gente está falando sobre Alzheimer aqui no Bem-Estar e a gente vai ver agora como o carinho, como o apoio da família são fundamentais para o tratamento dessa doença. Plínio Almeida, mostra pra gente. Um jogo que começa sutilmente. Com o tempo se torna muito duro. E aos poucos arranca, separa a memória do próprio dono. E é justamente esse jogo que seu Ednaldo costuma encarar algumas vezes por semana como um recurso para treinar o cérebro. O senhor tem quantos anos? 70 e... quantos? 79, né? 79, né? 79 anos. O passado sempre presente. O senhor é contador, não é isso? Contador. Trabalhou onde? Trabalhei 15 de 12. Um pai com mal de Alzheimer. Uma mãe com mal de Parkinson. Mas um casal com um bem precioso. Filhos que lutam para devolver o que receberam. Aqui na parede da cozinha ficam os quadros com os medicamentos do Céu Dinaldo e Dona Ziza. Bastante, tem que ter um bom controle. E ali no canto, a escala dos domingos, os filhos, né? Como é que funciona? Na verdade, como somos sete filhos, né? Então, eu estou sempre em casa, eu já não entro nessa escala. Eles, a cada domingo, tem um dos irmãos que vem, né? Que se dispõe a passar o domingo com eles, a providenciar as suas refeições e o almoço, né? Querendo levar para a sua casa. Ou vem passar o dia com eles. Quer dizer, aí fica a pité de cada um, né? Usar a sua criatividade para entreter-os. É importante frisar que o afeto, os sentimentos, a possibilidade de se sentir cuidado e amado, faz parte do tratamento. A gente não pode fazer o pensamento de que só uma medicação, só os aspectos psiquiátricos e neurológicos estão presentes. Família abençoada, sete filhos, é importante mesmo. Mas é importante também prestar atenção na saúde de quem cuida, né, doutor Rodrigo? É, sem dúvida, né? O cuidador é o responsável por cuidar e ele deve ser cuidado. Porque quanto mais tempo ele ficar bem, ele será capaz de... é uma doença longa, né? Ele tem muito tempo para cuidar. Então a família precisa se movimentar para cuidar também de quem está cuidando. Exatamente, todos devem se mobilizar. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mural da Viviane. Olha lá. Com que idade começam a aparecer os primeiros sintomas do Alzheimer? Sou professora e tenho esquecido coisas simples do cotidiano. Tem muita gente que esquece coisas, às vezes até para não prestar atenção, né? Isso é um motivo para a preocupação? Não, não é. O Alzheimer, a memória é muito importante quando ela interfere no seu dia a dia. Ou seja, essa perda de memória, ela atrapalha na execução das suas atividades do dia a dia. Essa perda momentânea, muito provavelmente, da Viviane é porque ela está muito atribulada. A ansiedade dos dias atuais e o número de informações fazem com que a gente se esqueça. Mas realmente, nem tudo é Alzheimer, nem tudo é demência. E qual a idade que começa a aparecer os sintomas? O Alzheimer geralmente começa a partir dos 65 anos. A prevalência aumenta com a idade, chegando a 34% da população com 80 anos de idade. Mas nós temos que nos preocupar mesmo a partir dos 70 anos. É a idade de maior prevalência, de início. De comércio, né? Agora, manter o cérebro ativo. A gente tem aqui jogo de soadrez, tem sudoku, tem palavras cruzadas. A gente viu na primeira reportagem, aquele senhor fazendo lição de casa, que tinha uma tarefa. Isso é super importante? É super importante. Na verdade, a aposentadoria é um momento em que, não só por diminuir a atividade cerebral, mas a tristeza por não fazer mais alguma coisa que fazia. Isso é maior nos homens, porque as mulheres ainda têm os trabalhos domésticos. Aumenta, inclusive, essa perda neuronal, na verdade, essa associação dos neurônios. Então, é importante o cérebro ativo. Tudo vale a pena. Vale a pena a jardinagem, vale a pena cozinhar, vale a pena o jogo de xadrez. Vale a pena, no momento posterior em que você já tem a doença, não como prevenção, mas que você esteja monitorado por um calendário, por outras informações. Então, Mariana, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Agenda positiva. Tem uma pergunta da internet, para a gente continuar a conversa. Olha, é da... Kimberly. Minha avó fica muito agressiva, fala que tudo é dela, xinga muito. Isso é normal do paciente com Alzheimer? Sim, isso é normal. Os estudos de comportamento, como a doutora Maísa comentou, eles ocorrem com muita frequência. Já no início, eles surgem como depressão, às vezes delírios, alucinações, e tendem a se avançar com a progressão da doença. Então, a necessidade do cuidador se envolver, conhecer esses transtornos, muitas vezes, identificar os fatores desencadiantes, para poder orientar e evitá-los. Pensar sempre em não dar remédios, muitas vezes pensam os familiares em alguma coisa para melhorar este ou aquele sintoma, mas é procurar entender quais são as condições que eles surgiram, quais os fatores ambientais fizeram com que eles apareçam. E tentar montar um quadro, né, doutor? Isso. A gente tem mais uma dúvida, que agora é da Charlene? Charlene, Charlene. É verdade que o tempero curry ajuda na prevenção do Alzheimer? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e vai falar que o que faz bem para o coração, também faz bem para o cérebro. Você vai entender por que, daqui a pouco, depois do intervalo.